Foi mesmo que tá meu certo, porque nasci e fui viado Achei tudo diferente, daqueles anos passados Hoje está no Itabem, voltei a culpa no tempo E decidi encarregar E a paz do que fosse apresentando a raquejada na família E a paz do que aconteceu a valeu São feitas das alas, gente O grande parque de raquejada, a gente tá por lá, dentro do entorno E o nome dos Jesus Cruz Geraldo disse hoje, né? O que é 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 a chapa soltão aí A gente já soltou A Donariz A Donariz